O olhar vai denunciar aquilo que você tem dentro do seu coração. Os olhos são espelhos da alma. E é uma verdade inerrante. Não é, parceiro? Porque eu olho para você e vejo Deus. E vejo a candeia da sua alma absolutamente cheia de Deus. Porque eu estou vendo no seu olhar. E se o teu olhar está expressando, é sinal de que o teu coração está absolutamente cheio de Deus. A calma tem festade no meu interior. Minha alma agitada que vem. Eu vejo o olhar diferente, eu vejo o caminhar diferente. Eles não vão entender, mas tudo isso é Deus na vida desse crente que paga preço. É Deus na vida desse crente que olha. É Deus na vida desse crente que custa e exalta o nome do nosso Senhor. E salvador Jesus Cristo, nunca pare de adorar. Verifique a tua alma, Senhor. Porque de fato a tua alma está cheia de Deus. No silêncio venha comigo falar. No silêncio venha me amar. É no silêncio que eu posso declarar. A calma tem festade no meu interior. Minha alma agitada que vem. E o coração alegre a formoseia o rosto. E nada a formoseia melhor o rosto que um sorriso. Um sorriso cheio de alegria. Minha alma agitada que vem.